Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal pra tá com vocês E hoje eu vou tá trazendo um vídeo aí Eu já vou tá postando aí um vídeo de Call of Duty, eu não sei no momento se a gente vai tá saindo Mas bora lá jogar um jogo aí Não, Call of Duty não É um jogo de luta aqui Acho que é esse aqui Bora lá, bora lá É um jogo de luta que eu já postei aí no canal com o calor E essa série aqui é o que eu tô fazendo sozinha O 007 eu vou terminar pra ele Ou terminar esse negócio de terminar pra ficar meio estranho Terminar não, é acabar a série com ele Porque eu já comecei com ele e vou terminar assim É o que eu tô fazendo sozinha É o que eu tô fazendo sozinha É o que eu tô fazendo sozinha Eu não sei que hora que vai estar saindo, que hora mais ou menos que vai estar saindo o Call of Duty e esse daqui também vai sair mais ou menos hoje ou amanhã ainda. Esse daqui vai sair mais ou menos 5 horas da tarde, não sei. Ai, meu contraponto tem que pegar aqui, merda. Esqueci como fez. Eita, fotógrafo. Ah, mano. Não tá pegando, galera. No controle. Ah, agora voltou. Caduga. Ai, caraca. Vem aqui, ó, batu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, voltou a não pegar minha copiola. Da hora é isso. Ah, galera. Eu também não tô sabendo os horários que eu vou estar postando. Mas quando eu chegar de férias, tem mais ou menos 25 de novembro, aí eu já vou começar a soltar diariamente. Essa merda não tá pegando. Essa merda não tá pegando. Essa merda não tá pegando. Ah, agora voltou. Olé. Eu quero. Raduga. Raduga de novo. Raduga. Cadê o radug? Ah, mano. O controle não tá pegando, velho. Galera. Tá difícil. Raduga. Ah, mano. Ela tirou meu poder. Tá difícil aqui, galera. Aí, ó. Bora, bora, bora. Ah, mano. O que que é isso? Não. Espera aí, velho. Eu disse que ia ser duas lutas, mas agora só vai ser uma. O controle tá muito zoado. Vai, toma. Vai, toma. Sua gostosa. Doronjo. Nossa. Não é mais bonito. Não é mais bonito. Ó, gente. Eu tô num videogame que se chama Nutendo, né? É... 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 Ele tem vários jogos. Acho que tem mais ou menos 161 jogos no cartão dele. E se os jogos são muito daors. 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 Aí, cada dia das minhas férias eu vou tá trazendo um jogo. É... Ah, e também tem um futebol bem bossa, né, né, gente? Um futebol 2009. Que ele tem um futebol bem. É um futebol bem. Que ele tem um futebol. Um futebol bem... Não é mais bonito. Fala um oi galera nos comentários Se vocês vão querer dois vídeos de jogos de luta Hoje Fala aí nos comentários Ah morri Eu pensava que eu tinha pra caber ali Eu sou esse azulzinho Eita Vai tomar Seu cheiroso Ainda vou ganhar Galera Vai 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 Cheio Cheio Eita Vou morrer Então foi isso né galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aí um like Se vocês quiserem mais jogos de luta aí Falem aí nos comentários Se inscrevam no canal Seja inscritos Vão chegar aí a 10 Falem pros seus amigos E um grande abraço a todos Valeu E fui Tchau 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 Tchau